Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Eu sou o Cri... Chimano... Ô Grêmio, deixa eu te pegar, safado! Só o Cri Chimano, né, galera? Tô aqui de volta, só que... Dessa vez eu vou fazer uma evolução, né? Que vocês gostem, né? Eu vou animar os pokémon, que é bom, né? Então, agora... Posso fazer uma evolução. Não vou mais. Sim, o Grêmio é purificado. Olha aí, é esse aqui, ó. Agora, finalmente, eu posso evoluir. Eita, depois eu vou ver quem apareceu. Olha o Muck. Ele está na Poké Genda. Não é Poké 10, gente. Mas sim Poké Genda. Aí, mostrei do Muck. Ele é menino. É venenoso ele. O ataque dele é... Corpo envenenado e retorno. Todos os pokémons que eu tenho é o mesmo ataque. Olha, por falar nele, olha aqui. O Porygon. Eu vou até nele, viu gente? Eu vou até nele. Olha, velho. Eu peguei um bem forte, velho. Menino elétrico... Rastei ele e soco trovoada. Aí... Deixa eu ir lá embaixo. Deixa eu ir até nele. Do Porygon. É pior que eu só tenho... 13, 12. Eu tenho uma melhora. Eu tenho duas. E 25... Vai ter que ser... Tem que ter 25, 2 pra evoluir. Ou senão... Aparecer aqui. Oh, merda. Oh, merda. Pelo amor de Deus. Sai! Então... Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. Não, ainda não, galera. Eu vou dar adeus pro meu antigo Eevee. Quer dizer, o antigo Jota. Caso que eu tenho um novo já. Caso que eu tenho um novo já. É porque eu tô abrindo uns Pokémon pra não encher, ó. Ó. Os Pokémon. Pra não ficar cheio. Eu tenho outro Bastos. Vou mostrar ele de novo, como sempre. Eu gosto, né? Ó. O Blastoise. É o... Os meus Blastoise do antigamente. Que eu tinha... Que eu já tinha ele antigamente. Só que era a mesma coisa assim. Revolver d'água. Canhão de Flash. Canhão de Flash. Aê. Então, foi isso, galera. Se você tem gostado desse vídeo, deixa o gostei. Se inscreve no canal e comenta. E foi.